CAPÍTULO 93 GRANDE MESTRE GU Enquanto olhavam para os membros da família Lin, que agora estavam se levantando, várias pessoas ficaram chocadas. Evidentemente, eles não esperavam que a família Lin ainda se atrevesse a diminuir a família Lei depois de saber que Leibau havia avançado para nível Yuanda. Embora muitas facções presentes não desejassem participar desta chamada união comercial, devido à força de Leibau, nenhum deles queria ser o primeiro a se levantar. Afinal, o primeiro a se levantar certamente invocaria a ira de Leibau e toda a família Lei. Sobre a área dojo da lâmina furiosa, a expressão facial de Lusheng também mudou depois de ver as verdadeiras habilidades de Leibau. No entanto, depois que Lin Xen Tian fez seu movimento, Lusheng hesitou por um momento antes de apertar os dentes e se levantar também. Com as mãos juntas, ele disse, nosso dojo da lâmina furiosa também não deseja participar. Mesmo que a situação atual estivesse fora das expectativas de Lusheng, ele não queria o dojo da lâmina furiosa, que ele havia construído meticulosamente ao longo dos anos, se tornasse um peão das famílias Lei e Xi. Essa chamada união comercial era apenas um eufemismo. No final, a maioria dos despojos provavelmente iria para as famílias Lei e Xi, enquanto o resto deles teria que se contentar com as sobras. As ações do dojo da lâmina furiosa imediatamente causaram uma comoção no grande salão. De um certo ângulo, o dojo da lâmina furiosa pode ser considerado a facção mais poderosa além das famílias Lei e Xi. Portanto, sua escolha atual impediria claramente os planos das famílias Lei e Xi. No grande salão, muitos corações começaram a bater descontroladamente. Agora que duas grandes facções se levantaram, a coragem em seus corações começou a crescer. No centro da grande sala, o rosto de Lei e Xi estava calmo como água parada. Ninguém poderia dizer se ele estava encantado ou enfurecido. Seus olhos ligeiramente inchados olhavam para Lin Zentian como um par de punhais. Momentos depois, um estranho sorriso se formou em seus lábios. Afinal, ele esperava esta situação e não estava completamente perdido. Além disso, essa era a situação que ele precisava. Se ele quisesse comandar todas essas outras facções, então ele deve primeiro fazer de exemplo aqueles que ousaram se opor a ele. Portanto, o principal alvo era, naturalmente, a família Lin. Uma vez que a família Lin não deseja se associar conosco, não vou obrigá-la a fazer. Dentro do grande salão silencioso, a voz grosseira de Lei bauecoou lentamente no momento em que seu rosto mostrou uma expressão gelada. No entanto, sua família Lin assassinou Lei Xing da família Lei. Hoje, eu quero que você me dê uma explicação. Quando a última palavra de Lei bauecoou, uma força extremamente poderosa saltou violentamente de seu corpo. Como um redemoinho, soprou no salão e fez com que todos lá dentro se sentissem sem fôlego. Eles finalmente fizeram seu movimento. Quando viram as ações de Lei baueco, esse pensamento refletiu na mente de todos. Eles já haviam esperado que houvesse um choque no casamento de hoje. A família Lin não tem sorte. Ao perceberem que a aura poderosa emergia do corpo de Lei bauecoou, algumas facções que uma vez foram próximas da família Lin suspiraram secretamente em seus corações. Eles entenderam que nesse momento, Lei bauecoou estava tentando estabelecer seu domínio. Como tal, a família Lin, a quem eles estavam em conflito, se tornou seu principal alvo. A expressão facial de Lin Zentian permaneceu calma. Quando ele levantou a cabeça, ele olhou para Lei baueco antes de sorrir e disse, Lei baueco, depois de todos esses anos, você ainda é tão sem vergonha. Naquele dia, Lei pi e Lei xing da sua família Lei tentaram assassinar Lin Dong. No final, Lin Dong acabou por matar um deles. Isto é o que aconteceu. Na verdade, este velho deve ser o único que exige uma explicação da sua família Lei. As palavras de Lin Zentian chocaram as multidões mais uma vez. Vários olhares atônitos foram imediatamente direcionados para Lin Dong, que estava de pé silenciosamente em um canto. Eles nunca esperavam que um menino tão jovem pudesse matar Lei e Xing. Afinal, esse sujeito era um especialista do nível Yuan dos céus. Não pense que você pode ser tão altivo apenas porque você avançou para o nível Yuan Dan inicial. Para pensar em fazer um exemplo da minha família Lin, receio que sua família Lei não tenha habilidade. A expressão facial de Lin Zentian de repente se tornou séria. Ele avançou violentamente enquanto uma força poderosa, que tinha sido suprimida por muito tempo, de repente explodiu. Uma mesa de madeira próxima instantaneamente explodiu em pedaços devido a essa poderosa força. Outro nível Yuan Dan Assim que a aura de Lin Zentian explodiu, todo o salão entrou em erupção enquanto os espectadores desconcertados contemplavam o primeiro. Só agora eles finalmente entenderam por que a família Lin não tinha medo da aliança das famílias Lei e Xi. Era porque a família Lin também tinha um especialista de nível Yuan Dan. A família Lin realmente se escondeu bem. Várias pessoas se viraram e murmuraram um para o outro. Eles finalmente perceberam que haviam subestimado essa família geralmente de perfil baixo. Esse velho também avançou para o nível Yuan Dan. Diante da poderosa aura que surgiu de Lin Zentian, a expressão facial dos membros das famílias Lei e Xi começaram a distorcer. Evidentemente, eles não previram um desenvolvimento tão inesperado. Eu estava pensando por que sua família Lin realmente se atreveu a desafiar nossas famílias Lei e Xi. Acontece que você avançou para o nível Yuan Dan inicial. Os olhos de Lei e Bao estavam firmemente travados em Lin Zentian enquanto uma expressão solene surgia em seu rosto. A força mostrada por Lin Zentian realmente o surpreendeu. Uma facção que possui um nível Yuan Dan é fundamentalmente diferente de uma que não possui. Neste momento, até mesmo ele se sentiu um pouco perturbado. Afinal, esse alvo era realmente difícil. No entanto, ele só se sentiu um pouco perturbado. Afinal, em preparação para o evento de hoje, o cauteloso Lei e Bao também havia feito outros planos. Quando pensou nos outros planos que ele havia feito, o coração de Lei e Bao se acalmou. Imediatamente, um brilho malicioso surgiu em seus olhos. Quanto mais poderosa a família Lin se tornasse, mais intensa se tornaria a sua intenção de matar. Afinal, ele sabia que, a essa altura, sua família Lei poderia ser trocada pela família Lin. Em pé atrás de Lin Zentian, os olhos de Lin Dong tinham focado Lei e Bao desde o início. Ele percebeu que, quando Lin Zentian exibiu sua proeza de nível Yuan Dan inicial, um instante de surpresa surgiu nos olhos deste último. No entanto, a expressão frenética que ele havia antecipado não apareceu. Essa cena fez com que as sobrancelhas de Lin Dong ligeiramente franzissem. Logo depois, seus olhos examinaram lentamente a área das famílias Lei e Xi apenas para parar repentinamente momentos depois. A localização que os olhos de Lin Dong pararam não era um local proeminente. Sentado lá, havia um homem vestido com vestes amarelas. Esse homem pareceu comum e ninguém intencionalmente foi conversar com ele. Portanto, quando a maioria das pessoas se virou para olhar para ele, eles o ignorariam automaticamente. No entanto, Lin Dong sentiu uma ondulação familiar dessa pessoa comum. Energia mental Este sujeito não pertence às famílias Lei e Xi. Quando viu essa cena, os olhos de Lin Dong brilharam. Parece que as famílias Lei e Xi realmente se prepararam minuciosamente para o evento de hoje. Lin Zhen Tian Se você entregar o assassino de Lei Xing, Lin Dong Nossa família Lei deixará essa questão. A voz profunda de Lei balçou novamente. E, se você entregar Lei Pi Nossa família Lin também vai deixar esse assunto cair. Lin Zhen Tian Riu friamente. Ao ouvir a troca viciosa da dupla, todos sabiam que uma negociação pacífica seria impossível. Uff! Lu Xing respirou profundamente, depois com uma onda de mão, ele trouxe as tropas do Dojo da Lâmina Furiosa e ficou ao lado da família Lin. Eles estavam claramente demonstrando sua posição. Muito bem. Depois de testemunhar essa cena, o sorriso estranho no rosto de Lei Ba o se intensificou. Ele olhou para Lu Xing e perguntou, Mestre Lu, você acha que, desde que Lin Zhen Tian avançou para o nível Yuandang inicial, ele poderia se levantar contra a minha família Lei? Todo mundo sabe quais são seus planos. Mesmo que você saiba que se eu ficar ao lado da sua família Lei, no futuro, meu Dojo da Lâmina Furiosa certamente será destruído. Lu Xing respondeu de maneira indiferente. Se for esse o caso, não se arrependa da sua decisão, Mestre Lu. Enquanto suas palavras ecoavam no ar, o rosto de Lei Ba o ficou ainda mais escuro. Logo depois, em meio aos olhares desconcertados da multidão, ele se virou para um canto, respeitosamente juntando as mãos e dizendo, Grande Mestre Lu. Houve um desenvolvimento imprevisto. Talvez, precisemos pedir sua ajuda. Quando ouviram as palavras de Lei Ba o, todos ficaram atordoados. Mesmo a expressão facial de Lin Zeng Tian mudou. Imediatamente, todos se voltaram para olhar para o mesmo local, apenas para ver um homem de meia-idade, vestido com vestes amarelas, calmamente sentado. Suspiro. Lei Ba o. Parece que o prestígio da família Lei na cidade de Qingyang não é tão alto como você afirmou. No entanto, desde que lhe dei a minha palavra, naturalmente, ajudarei você a remover esses espinhos. Sob os olhos da multidão, o homem vestido com vestes amarelas, levantou lentamente a cabeça. De repente, seus olhos ficaram excepcionalmente brilhantes enquanto todos que o olharam diretamente, imediatamente ficaram uma violenta dor de cabeça. Mestre dos símbolos. Lin Zeng Tian respirou fundo, sua expressão facial ficou extremamente feia. Ele nunca esperava que a família Lei realmente conseguisse obter a ajuda de um mestre dos símbolos. Lhe disse terrasпó covid 한다. Deste dos ésimos. Deste dos símbolos. Obrigado.